Essa boneca é uma porcaria! Veja, querida, é uma boneca nova! Eu sou melhor do que você! Não, não é! Uau! Obrigada, papai! É pra você! Uma boneca Ladybug! Não preciso mais de você! Ei! Oh, cara! Oh! Barbie, você está horrível! Definitivamente você precisa mudar sua vida! Uau! Eu deveria parar de ficar no lixo! Vamos começar sua transformação! Uau! Não olhe pra mim! Garota, você é tão peluda! Vamos dar um jeito nisso! O que é isso? Tão mentolado! Esse produto fará você brilhar em pouco tempo! E glitter? Por que não? Não é bonito? É um esfoliante com glitter só pra você! Pronta? Basta ficar bem quieta! Mas eu acho que... Vai dar certo! Não fale enquanto a máscara estiver ativa! Você claramente nunca usou uma lâmina de depilar! Está tudo bem, eu te ajudo, garota! Ficará perfeitamente lisa em pouco tempo! Muito bem, você está pronta? Diga olá para uma nova garota que é suave e não tem pelos! Uh! Veja como esse pelo está se soltando! Uau! Uau! Tanto cabelo! Que loucura! Estão me sentindo estranha? Cadê meu rosto? Agora eu sou uma boneca sem rosto! Oh, meu Deus! Eu vou consertar isso, eu prometo! Este será ainda melhor! Relaxa! Aham! Está vendo? Garota, sério? Pôquer fez? Ah! Ah! Ok, vamos tentar outra coisa! Aham! Basta deitar e relaxar! Isso tem tudo a ver com cores! Quero trazer seu rosto de volta à vida! A maquiagem é uma forma de arte, sabia? E esta será minha obra-prima! Apenas mais algumas pinceladas! Aham! Uau! Isso é realmente incrível! Tão inovador! Deixe-me ver! Ei, vire-se! Não, 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 não! Eu ainda não terminei! Uhum! Nosso ingrediente mágico! Oh, tão macio! Um mixer de beleza! Você verá que isso muda tudo! Pode até achar que está parecendo um palhaço agora! Mas com uma boa combinação, você alcançou o status de rainha da beleza total! Acho que consegui! Não, temos que consertar esses lábios! Aham! Escolha seu beicinho! Ah, tantas opções coloridas! Ah, este aqui! Uh, essa é uma boa escolha! Beijos com glitter açucarado estão chegando! Ele fica bem em você! Mais glitter, por favor! Passa a chover! Ah, que lindo! Não olhe diretamente pra luz, por favor! Aham! Agora está tudo pronto! Lábios suculentos para uma boneca suculenta! Pronto! Quer ver? Uau! É simplesmente adorável! Veja como estou brilhando! Chega de bagunça peluda pra mim! Oh, você está muito bem! Ah, quem poderia ser? Estou ouvindo! Você tem uma entrega urgente! Por favor, venha até a porta, senhorita! Estou indo! O que será que me espera? Isso foi muito fácil! Vamos redecorar, certo? O quarto da minha irmã é tão chato! Não se pode negligenciar os pisos! Ah, o que é que aquele garoto está fazendo? Oh, não! Ninguém está me segurando! Essa boneca aqui vai cair! Ah, o que é isso? Barbie! Ei! Não me toque! O que temos aqui? Você está precisando de um pouco de brilho! Você não tem mais um cabelo chato! Deixe-me em paz! Que estranho! Ah, o quê? Minhas paredes! Ei, você! Como se atreve? Vou sacudir toda a sua estupidez! Dê uma olhada em tudo isso! Quantos marcadores você tem? O que ele fez com você? Não importa! Você é chata! Bem, pelo menos ele me deu uma ótima ideia! Já ouviu falar de um acidente feliz? Estou prestes a lhe mostrar um! Podemos usar essas cores a nosso favor! Espere até ver! Você fica muito bonita de rosa! Eu me sinto tão bonita de rosa! Meu cabelo é melhor do que o seu! O quê? Garota, calma aí! Preciso adicionar um pouco de açúcar! Ou uau! Joias de lamber os dedos! Basta colocar uma de cada vez! Quer um piercing nas orelhas? Agora você os tem! Não doeu nem um pouco, certo? Aqui está, seus primeiros brincos! Uau! Eles são fabulosos! Nunca mais vou deixar de usar! Puxa, garota! Esses brincos são perfeitos! E com a combinação... Hã? O que é isso? Está vendo o que eu estou vendo? Esses saltos são tão bonitos! E esse casaco é de morrer! Uau! Quero me parecer com ela! Ah! Quem não quer? Como podemos fazer isso? Não é tão fácil assim! Primeiro você precisa arrasar todos os dias! Kitty, você está mais bonita do que sua boneca! Quem eu? Oh, você é muito gentil! Nunca serei tão bonita quanto vocês duas! Oh não, a TV! Ai, acho que está quebrada! Barbie, por favor, não chore! Olhe só pra mim! Sou um desastre! Barbie, não chore! Vai dar tudo certo! Encontraremos uma maneira! Ei, garota! Precisa de ajuda! Você poderia ajudar muito! Posso pegar emprestado? Uau! É tão macio como seda! Mas vou precisar de muito mais do que isso! Sim, assim é melhor! Entre lá, Barbie! Isso deve servir perfeitamente! Está vendo? Mas será que posso girar? Parece que sim! Uma saia única só pra mim! Muito legal! Conseguimos! Bom trabalho! Obrigada, aranha! Ah! Fui esfaqueada! Não se mexa! Isso vai parecer um pouco estranho! Retire isso! Uh, você está salva! E é por isso que eu uso sapatos! E agora precisamos de alguns pra você! Parece um trabalho para o agente Shoemaker! Ah, é apenas uma pistola de cola, bobinha! A cola formará um sapato perfeito! Parece quente, não é? Lá! Assim! Depois de endurecer, é hora de construir o calcanhar! Isso é alto o suficiente pra você? Não se preocupe, ele está ficando brilhante! Agora se livre disso e vá se exibir! Oh, não quero perder por nada! É isso aí, garota! Sim! Ah! Ah, esses sapatos! Os meus não são tão bons! Ah! Passei do lixo a riqueza, querida! Ah! Ah! Lá está ela! Lindo! Sem pelos no corpo, apenas fabulosidade! É bom que as outras Barbies fiquem sabendo, porque eu estou aqui pra ficar e arrasar! E boa sorte pra encontrar essa saia! Ela foi feita especialmente pra mim! Uau! Dá uma olhada nisso! É uma casa dos sonhos! Alguém disse casa dos sonhos? Ah! Sou uma Barbie muito falida! É! Estou vendo! Ah! Eu tenho que pensar em algo! Ah! Pelo menos vou fingir que estou pensando! Veja! Espere! Olá! Veja todo esse papelão! Que? Barbie! Barbie! Espere! E se eu... Au! Agora você tem uma ideia? Ah! Ah! Muito bem! Posso fazer uma casa com caixas! Vamos ver algumas dobras aqui! Alguns cortes aqui e... Está pronta! Terminou! Vamos! Vamos! Você considera isso concluído? Precisamos de janelas! Ter muita luz solar! O que você faria sem um dedo útil? Você viveria em uma caixa entediante? Bom trabalho, cara! Agora que começa a verdadeira diversão! Temos que ter um toque de cor! E o rosa é sempre a resposta! Uau! Deu uma olhada! E se é uma esponja? Uh! Agradável e macia! Perfeita para a cama da Barbie! Aqui está a estrutura da cama! Isso manterá tudo no lugar! Uh! Já não parece agradável e aconchegante? Uma cama digna de uma bela adormecida! É preciso ter muitos travesseiros, é claro! Legal! Agora minha parte favorita! Um véu romântico! É simplesmente adorável! Mas ainda não terminei! Olá, brilho! A mesinha de cabeceira perfeita! Tem até gavetas minúsculas! Perfeito! Mas o que é uma mesa de cabeceira sem um abajur? De que outra forma você pode ler seus livros, certo? E por último, a cúpula! Adorável! Tem algum clipe de papel aqui? Porque eu preciso de um! Hum! Aham! Mas não para manter os papéis juntos! Você consegue adivinhar o que estou fazendo? Vou dar uma dica! Ele deve ficar no armário! É isso mesmo! Cabides! Para todos os seus trajes fabulosos! Não se pode esquecer de um tapete aconchegante! Tão fofinho nos pés! Está vendo? Oh, uau! Mas ainda vejo um pouco de marrom! Ainda bem que tem alguns retalhos! Agora esse canto vazio é uma piscina! Oh, não se preocupe! Adicionarei um pouco de água de verdade! Só preciso construir a parte externa primeiro! Agora você tem um pouco de privacidade! Hum? Muito bem! Que vem a água! Parece uma piscina de verdade! Alguns degraus para te ajudar! E eu sei que você adora uma sombra! Esse pátio é simplesmente maravilhoso! Adorei! Ei! Tem uma surpresa para você! Está pronta? Uau! Isso é tudo para mim? Uma cama maravilhosa? E meu próprio guarda-roupa? Isso está muito longe de ser uma lata de lixo! Eu tenho até um quintal! Oh, você está tremendo de emoção! Não! Só preciso fazer xixi! Tem um banheiro nessa espelunca! O quê? Eu deveria fazer xixi no chão? Sério? Vamos lá! Opa! Eu me esqueci do banheiro! Oh, mas eu posso consertar isso! Pronto! Eu só preciso dessa peça! E um assento para o bumbum, é claro! Quase consegui! Ah, desculpe me distrair! Aqui está! Seu banheiro está a caminho! E ele deve se encaixar perfeitamente! Obrigada, minha nossa! Ah! Você está bem ali? Puxa vida! Isso parece muito ruim! Uau! Você precisava mesmo do banheiro! É tudo colorido! Sim, os cocôs da Barbie são coloridos! Que alívio! Espere um pouco! Hoje não é dia sete! Ah! Tem um encontro à noite! O que eu vou fazer? Não estou pronta para ir a um encontro! Essa é a Barbie do Tinder? Ela está mais bonita do que nas fotos! Eu deveria ter trazido algum presente! Ah! 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 Algumas flores devem deixá-la feliz! Como você poderia esquecer? Está tudo bem! Eu te ajudo, Ken! Você sempre deve levar flores em um encontro! Mesmo que sejam pequeninas! Apenas corte aqui, mas não totalmente! Em seguida, torce o papel desse jeitinho! E use um arame para manter tudo no lugar! Oh! É muito fácil! Continue até que se pareça com uma flor! E... Tadá! Um buquê inteiro! Use algum papel para deixar bem bonito! Ai, a Barbie vai adorar! Vai! Você me salvou! É tudo ou nada! Espero que ela goste disso! Barbie, é você! O quê? Olá, Ken! Que fofo! São pra mim? Elas são apenas metade da beleza que você tem! Uau! Esse pátio é demais! Eu poderia ficar deitado aqui o dia todo! Ele é tão chato na vida real! Ai, toda essa construção é exaustiva! Não! Ai, pessoal, esse encontro é muito chato! Ah, mas eu posso fazer ser divertido! Lá vai você! Agora, onde está minha caneta de cola quente? Ah, é aqui que as coisas realmente ficam interessantes! Eu só preciso preencher o meio! Um padrão em zigue-zague é o melhor pra isso! Ok! Quase pronto! Agora, vá para o lado oposto! Já lhe parece familiar? São raquetes de tênis! Em outras palavras, nossa cura para o tédio! Prontos pra jogar? Encontrei uma bola! Aqui! Agora parece mais preciso! Então, quem quer jogar? Eu quero! Isso é divertido! Não estou mais com sono! Me mostra o que você sabe! Ai! Você é muito forte! Vou pegar a bola! Não pode ter ido tão longe! Onde está essa coisa? Encontrei! Está demorando mais do que eu imaginei! Ah! Oh! Que diabos você é? E olhe pra esses dentes! Ah, eu só vim pegar a bola! Calma aí! Não se preocupe! Só estou pegando minha bola! Você não vai acreditar no que acabou de acontecer! Espere! Com quem o Ken está falando! De onde ela veio! Ninguém mexe com meu namorado! De jeito nenhum! Não posso acreditar! E eu fiz um bolo idiota pra ele! Ele não merece todo esse chocolate! Adeus, Ken! Já chega! Ah! Ah! Pelo menos o gosto é bom! De qualquer forma, você não merecia! Nada de bolo pra você! Nem bem! Preciso começar do zero! E dessa vez com glacê azul! Esse bolo vai ficar ainda melhor! Fique olhando! Não podemos nos esquecer do acabamento! Aham! Suave como manteiga! Nada mal! E pra tornar isso ainda mais interessante, dê uma olhada nesse design bacana! É tão hipnotizante! Uau! Acho que está na hora de usar mais cores! Vou adicionar as laterais! As lindas bolachas são perfeitas! Em todos os sentidos! Mas e a parte superior? Algum gel pegajoso, talvez? Ei! Parece uma piscina! Não é incrível? E o ingrediente secreto é... VINGANÇA! Oh, Ken! Ninguém mexe com o nosso Ken! Garota! Não é o que parece! E a água é agradável e fria! Agora o bolo está perfeito! Uma delícia para o verão! E nunca mais precisaremos vê-la novamente! Onde ela está? Ken! Você não vai encontrá-la lá dentro! Acho que ela foi dar um mergulho! O que tem lá? Meu Deus do céu! Que bolo maravilhoso! Você viu minha irmã? Ah, não! Eu não vi nada! Desculpe! Aposto que ela está bem! Vamos lá! É hora da sobremesa! Uau! Que delícia! Ei! Deixa eu dar uma mordida! Ou é o sapato dela! Isso não é bom! Ou bem! Ninguém vai saber! Enfim! Vocês comeram bolo inteiro? Não consigo nem me mexer! Olha! Ela está rolando! Ela é muito fofa! Temos que ficar com ela! Ah! Vem cá, sua coisinha linda! Eu a amo! Ah! Vocês dois estão tão bonitinhos! Vou fazer um presente para vocês! E eu sei exatamente o que fazer! Primeiro vamos cortar esses canudos! Tenho minha pistola de cola quente pronta! Basta passar na lateral do canudo! Em seguida, prenda rapidamente outro! Continue até que fique parecido com isso! Está vendo esses pequenos? Use-os para os cantos! Com calma! Vamos lá! Agora, barra superior! Ajuste perfeito! Adicione as vigas de suporte! E temos um balanço! Ei! A cachorrinha cabe nele! Você gostou? Que boa garota! Este lugar realmente parece um lar agora! Venha, querida! Finalmente, eu posso relaxar! Espere! Estou sentindo o cheiro de outra coisa! O que é isso? Que nojo! Cocô fresco no novo balanço? Acho que não! Eu só preciso dessa caixinha! Perfeito! O interior deve estar bonito e rosado! Sim! Até as laterais também! Queremos uma cobertura muito bonita! Aqui está! Agora, coloque um pouco de cola na parte externa! Para uma faixa de brilhos, é claro! Afinal, é para o pet da Barbie! Muito bom! Agora, preciso preenchê-lo com areia! Essa grande e velha rocha, talvez... Hum... Não a coisa toda! Só um pouquinho! Aham! Que chova! Quando estiver cheio, o filhote poderá fazer suas necessidades! Boa, garota! Você conseguiu! Ah! Uh! Bom trabalho! A pequena colher perfeita para o pequeno cocô perfeito! Agora vamos sair daqui! Agora vamos sair daqui! Foi fácil ou não? O lixo é o seu lugar! Onde estou? Olhe para mim! Isso é horrível! Vamos mudar isso! Eu só preciso tirar o meu rosto! Primeiro, um alongamento do pescoço! Oh, meu Deus! Não posso ficar com essa aparência! Ainda bem que sou a Barbie exterminadora de espinhas! Vou me livrar de todas vocês! Vocês verão! É hora de modelar as minhas sobrancelhas! Quero me parecer com uma atriz! Agora sim! Suaves e bonitas! Ei! Meus olhos não são verdes! Muito melhor assim! E para o gran finale! Essa máscara facial será suficiente! Rosa é minha cor favorita! Você precisa pintar tudo! E descasque tudo agora! Já está ficando muito melhor! Tcharam! Agora estamos conversando! Meu cabelo também é muito feio! Definitivamente minha cor é loiro prata! Ouvi dizer que Franja está na moda novamente! Com certeza ganharei o Oscar por uma aparência tão boa! Oh, esses laços de cabelo são bonitos! Vamos ver se funcionou! Sou eu de novo! Gostaria de agradecer a todos por acreditarem em mim! Preciso de um lanche! Excelente! Uma lata de lixo! O que está acontecendo? Eu estou com fome! Você está me fazendo cócegas! Espere! Eu não estou assustando você! Eu vou embora daqui! Adeus, amigo parisiense! Oh, não! Meu vestido! Preciso de uma saia nova! Ok, isso pode servir! Mas ainda está faltando algo! Sim, com certeza! Com o número suficiente dessas peças posso fazer uma saia! E assim ser capa de uma revista de moda! Estou pronta para uma festa! Uh, posso até dançar! Ah, essa Barbie é um pouco estranha! Por que ela é tão bonita? Isso não parece certo! Eu sei do que você precisa! Ah, o que você está fazendo? Você não está com frio, Barbie! Não se preocupe! Esse casaco é muito justo! Quero dizer, quente! Ah, não! Não consigo me mexer! Mas eu posso fazer isso! Hum, sim! Estou livre novamente! Eles deveriam me chamar de senhora independente! Hum, mas com certeza está quente aqui! Ah, o que é isso? Pão? Por que não pode chover unicórnios para variar? Que bagunça ela faz para comer! Afinal, uma chuva de pão não é tão ruim! Eu faria qualquer coisa por um sanduíche agora mesmo! Ou isso serve! Hum, queijo gostoso! Solte isso, seu roedorzinho! Minha preciosidade! Mas é melhor assim! Aperte como se estivesse falando sério! Give me, give me more! Give me more! É disso que eu estou falando! E agora é um pouco de cor! Algo vermelho, algo azul... Confie em mim! Você não se arrependerá! A Barbie só come coisas bonitas! Adora um almoço em forma de coração! Não precisamos disso! Queijo grelhado chegando em um minuto! Muito fofinho! Vamos abrir! Essa é a melhor parte do show! Eu lhe disse que valeria a pena! Hora da refeição! Estou satisfeita! O que é isso? Eu já vi outra Barbie bebendo isso! Vamos preparar o chocolate! Acho que preciso de um pouco de leite e... De chocolate, é claro! Oh, oh! Algo não está certo! O que há de errado aqui? Eu queria uma mão normal! Acho que sei do que preciso! Está em algum lugar por aqui! Ih, não é um rato! Um apito? Não! Uma máscara de mergulho? Sim! Vou até o fundo! Uau! Uma caixa de tesouro! Eu sabia que estava aqui em algum lugar! Um copo misturador? É disso que eu preciso! Ele vem com instruções! Espero que eu consiga fazer isso funcionar! Sim, não derramei nada! E... Ligando! Funciona! Uh, estou ficando tonta! Vamos beber! Hum, muito bom! Ups! Isso não deveria ter acontecido! Agora preciso limpar essa bagunça! Como posso limpar isso? Ih, preciso de um novo par de meias! Hum, essas não combinam! O amarelo não funciona pra mim! Ah, vocês nunca mais vão se perder! Sem dúvida, elas combinam com a minha roupa! Vamos torná-las ainda mais divertidas! Agora elas são irmãs! Elas precisam de mãos! Eu sei como fazer isso! Hum? Meus ímãs de cabeça servem! Vamos fazer um cabelo de ímã! Ah, vocês estão ótimas agora! Olá, mana! Olá, lindona! Vamos dar as mãos! Ah, senti sua falta! Vamos nos divertir! Muito divertido! Oh, oh! Barbie, cuidado! Hum, o que é essa coisa no meu sapato? Uh, eu tive uma ideia! Vamos fazer um pouco de arte! Pincele uma bela tinta azul aqui! Certifique-se de que está cobrindo tudo! Queremos que fique pegajosa! Vamos lá, não seja tão duro! Passe em todo o glitter que você possui! O resultado vai ser ótimo! É um donut com glitter para o seu sapato! E mais um! E mais um! Eles parecem muito legais agora! Estou pronta para passar ela! Um pompom dará o toque final! Quero dizer, um monte de pompons! Eles não são incríveis! Adoro isso! Sei que os paparazzi vão adorar! Vamos fazer um passeio teste! Barbie, mostre a eles do que você é capaz! Exiba-se como se estivesse falando sério, garota! Corra! O que houve? O que a garota estranha está fazendo? Minha nossa! Eu sempre quis ter uma dessas! É uma edição limitada! Vem cá, Barbie bonita! Vamos brincar! Eu também quero uma casa como essa! E eu vou fazer uma! Ups! Preciso de algo maior! Isso é tudo? Não é tão difícil de cortar! As Barbies também sabem encerrar! Eu adoro os zigue-zagues! Parece bom! Posso me deitar aqui? E fazer um burrito de Barbie? Brincadeirinha! É apenas um dos pilares da nova casa! Qual é o próximo item da lista? Vamos verificar o manual! Opa! Nem mesmo um gênio poderia entender isso! Agora sim! Ele apenas dizia para usar um pouco de magia! Acho que preciso de um portão frontal! Plock? Plock? Quem diria que construir era tão divertido? Devo jogar meu cabelo para baixo como a Rapunzel? Será que é um belo príncipe em algum lugar? Estou adorando a minha nova casa! Só preciso de um pequeno ajuste aqui e aqui! E uma bandeira rosa! Ah não! Não consigo alcançar lá! Ainda bem que o braço sai! Estou me sentindo como super-homem! Parece perfeito! E outra aqui! E isso está de volta ao lugar! Vamos dar uma olhada no interior! Bem-vindo à minha humilde residência! Me sinto como uma rainha! Toda rainha precisa de seus flamingos, é claro! Tudo parece perfeito daqui no reino da Barbie! E eu? Tenho que mudar isso aqui! Primeiro precisará de um desses! Encho com glitter! Sim! E agora a mágica começa! Espalho glitter por todo lugar! Quero ver glitter por toda parte! Acho que fiz um trabalho muito bom! Podemos deixar ainda mais bonito! Vamos pintar! As rosas são vermelhas, as violetas são azuis... Tchum-tchurú-tchurú! E essa pequena estrela é amarela! Que tal um coração roxo? Vai ser ótimo! Parece mágico, não? Eu disse que sabia o que fazer! Tudo pronto! Que lindo! Ah, não! Não pode chover! O que é isso? Está chovendo? Os seres humanos são tão desastrados! Não posso molhar meu cabelo! Acho que isso vai funcionar! Oh, tive uma ideia! Minha casa precisa de um teto! Espero que isso funcione! Aqui, não chove mais! Nada mal! Já sei! Preciso de um pouco de luz lá dentro! Brilha, brilha, estrelinha! Isso aqui vai ficar tão brilhante quanto as estrelas! Viu? Eu falei! Uau! Posso ver a Via Láctea daqui! Adoro dormir sob as estrelas! Muito bonito! Isso me deu sono! Acho que trabalhei demais hoje! Au! Preciso de um travesseiro! Ah! Talvez isso possa servir! Isso não é confortável! Não! Tenho que colocar algo macio no interior! Talvez eu consiga chegar lá fora! Balance! Balance! Balance com mais força! Oh! Uma meia confortável! Estou pronta para sair! Oh! Onde está a minha outra meia? Não olhe para baixo! Não olhe para baixo! Exatamente o que eu precisava para essa noite! Finalmente poderei dormir! Quero que ele fique ainda mais bonito! Quero tudo o que há de melhor, é claro! Oh! Parece tão bonito! É isso aí, amigo! Finalmente chegou a hora do meu sono de beleza! Ah! Bons sonhos, Barbie! Essa é a minha chance de entrar no castelo! Ela não tem nenhum guarda! Estou indo direto para o ouro! Durma bem, Barbie! Por que o alarme está soando? Olá? Alguém aí? Não! Eu fui pego e flagrante! Socorro! Quem poderia me proteger? Oh! Já sei! Acho que isso vai funcionar! Preciso fazer um caranguejo maior! Dessa forma, o pequeno terá medo! E alguns elásticos! Mas ele não pode ficar parado como um espantalho! E isso também fará com que ele se mova! Quase pronto! Aham! Estou com você, pequeno caranguejo! Agora você vai me proteger! E lá vai! Você precisa ir até lá e vencer esse cara! Confio minha vida a você! Você não conseguirá derrotá-lo! Vem aqui, seu canco do barato! Já! Vamos lá, queridão! Vá em frente! Você consegue! Você não tem nada contra mim! Oh, não! Barbie! Eu ganhei, Barbie! Isso é tudo meu agora! Se você cochilar, você perde, garota! O que é isso? Grávida? Meu travesseiro? Claro! Precisamos fazer uma cirurgia! Está bem, está bem! Preparando para a cirurgia? Vamos começar! Prometo que você não sentirá nada! Eu tenho mãos de fada! Aprendi isso na escola da Barbie! Minha vida está em suas mãos, Barbie! Aguente firme! Obrigada, caranguejo! Ok! Acho que estamos prontos! Vamos tirar isso! É um menino! Parabéns! Espere um pouco! Ele é tão bonito! Ele é meu príncipe encantado! Pare de corar, Barbie! Ei, Barbie! Posso lhe dar um beijo? Você quer um beijo? Muito bem! Na verdade, eu gostei de como você beijou! Você não faz o meu tipo! Pode beijar o caranguejo! Tão desajeitado! O que há de errado com você? Você não pode me expulsar daqui! A casa é minha! Oh! Oh! Outra caixa! Acho que encontrei um novo lar! Essa caixa é confortável! Uau! Nova casa! Coitadinha! Não tenho onde morar! Está toda suja! Vou te levar pra casa! Vou cuidar de você! Espero que ela saiba o que está fazendo! Então, essa é a minha casa! Está limpa! É bem arrumada! É... Ah! Atchim! Só pode ser brincadeira! Desculpe! Eu já sei como resolver isso! Só precisamos de um pouco de pasta de dente! Oh, senhora! Mas eu mal consigo respirar assim! Vou usar a escova da minha irmã! Tomara que ela não perceba! Sim! Espero que não seja o seu papel higiênico! Viu só? Oh! Seu rosto está limpíssimo! Sim! Mas a que custo? Só que seu cabelo... Está na hora do banho! Uau! Você poderia ter me levado pra juntar primeiro! Passa a chover! Yeah! Até que é divertido! Confesso! Bem, e aí? Está gostando? Não tomo um banho assim desde o verão de 62! Oh, Deus! Você é qualificada pra fazer isso? Tenho que contar com a sorte! Quase pronto! Estamos fazendo corte de cabelo da Britney de 2007, pelo visto! Vamos ver como estão agora! Tá bom, amiga? Eu estava com muita dor de cabeça há dias, mas ela parou de repente! Por que será? Minha mãe sempre dizia que eu perco a cabeça facilmente! Veja só, mãe! Vou cortar essa parte... Estou quase terminando aqui! Uau! Agora acho que vou chamar a atenção por onde passar! Autógrafo só depois do vídeo! Formem uma fila lá fora, pessoal! Nossa, que calor! Desculpe, amiga! Agora está melhor! Não olhem, crianças! Nossa, você precisa de uma roupa nova! O que você tem em mente, seu gênio do mal? Podemos dizer que essa roupa vai te servir como uma luva! Espera pra ver! Temos que admitir que é um método radical, eu sei! Mas sim, vai dar certo! Tomara! Ah, garota, agora você precisa de um tênis! Pode me dar um Jordan, por favor? Às vezes eu sinto que estou ouvindo a boneca falar comigo, juro! Isso é porque estou embora! Ah, tanto faz! Vou fazer botas com esmalte! É exatamente como o manicure faz! Agora é só ter um pouco de paciência pra esperar secar! Gostei demais! Agora tome cuidado com essa parte, pois essa lâmina é afiada! Precisão cirúrgica aqui! Espero que esse barulho de rachadura não seja a minha perna! Consegui! Pronta para ser abençoada pela mãe natureza? Essas botas vão ficar iguais a um jardim florido! Aham! Você está tão hippie! Dá uma olhada nisso! Tô super feliz! Tô me sentindo uma rainha com essas botas! Uou! Mulher, você não está preparada pra andar de salto! Nossa, tô ansiosa pra comer logo! Bora comer, então! Hã? Barbies também precisam de comida! Desculpe! Não mordo mais do que posso mastigar! Amiga, grande demais pra você! Mas tive uma ideia! Dê uma olhada nisso! Uma versão mini de tudo o que você precisa em uma cozinha de verdadeira! Agora vamos preparar a comida antes de ir ao fogo! Aposto que você nunca usou um canudo assim, não é mesmo? É ou não é? Essa osicha é a mais fofa pequenina do mundo! O Gordon Ramsay vai me dar uma medalha por isso! Agora é hora de servir! Em um prato minúsculo, claro! Tão bonitinho! Vou pegar uma gota de clara de ovo! Acho tão bonitinha essas coisas pequenininhas! Não posso esquecer da gema também! Tá igual um ovo de verdade! Será que o Homem-Formiga gostaria de vir pra tomar um café da manhã com ela? É hora de comemorar com um pouco de molho! Oh! Aceita ketchup? Na verdade... Não, mas... Obrigada mesmo assim! De nada! Na verdade, eu sou vegana! Quero assistir alguma coisa assustadora! Que Pupo e The Kardashians é este? Credo! Seu cheiro vai grudar em mim, mana! Ups! Meus olhos! Tá muito claro agora! Mulher, você precisa ter sua própria casa! Ok! Me dá dinheiro que eu compro, Horace! Então, vamos começar! Uma montagem de mim mesma sendo uma super mestre de artes manuais! Nunca mais vou usar esse chinelo! Mas essa caixa de papelão é um tesouro! Arrasou! Aê! E aqui são os móveis dos quais vamos precisar! Agora vou usar minha pistola de cola quente! Sempre carrego ela comigo, nunca se sabe! Agora é só apertar... Oi, mãe! Tô na TV! Hoje é o dia de inaugurar este imóvel! Se tem verde, não tem erro! Isso não é um ditado, mas vamos fingir que é! Obrigada, Candy! Ótimo trabalho! Isso me faz querer ficar do tamanho de uma boneca pra poder morar aqui! Apenas alguns toques finais... Um mini camarim para suas coisas cor-de-rosa, querida! Ela gosta de rosa, né? Mais ou menos! Ah, perfeito! Tem um intruso na casa! Ah, Candy! O que você fez? Eu queria ajudar e usar a escada pra subir! Não é pra isso que ela serve? Ou é crime? Tá bom, Candy! Ah, 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 ah! Vamos continuar! Essa sala de estar está super animada! Você sabe que eu adoro bolinhas coloridas, né? Enche essa banheira até o topo! Você é uma designer de interiores talentosa, tenho que admitir! Agora você pode dormir no seu quarto! Ah, ah, ah... Ah, assim mesmo! Pronta para o piquenique? Não! Quero uma sacola pra guardar minhas coisas! Ah, só um segundo! Vou fazer uma coisa que você vai adorar! Vou avisar de novo! Cuidado pra não machucar o dedo! Como você pode ver, dá pra fazer milhares de coisas com um balão! Minha nossa! Que mochila confortável e bonita! Uhul! Os macetes da internet nunca pareceram tão bons! Ei! Hã? Ainda não acabou! Você vai precisar de um meio de locomoção! Com a pistola de cola na mão, sinto que posso conquistar o mundo! Você já sabe o que vou fazer? Nem eu! Ainda bem que chupei bastante picolés! Senão não teria material suficiente! Coloque os palitos assim! E pegue mais alguns CDs! Vou fazer uma cesta pra que você possa carregar suas coisas! Precisamos de um pequeno corte aqui! E este palito vai encaixar nele! Pronto! Uma bicicleta incrível! Com rodas brilhantes! Mas nunca aprendi a andar de bicicleta! É só segurar o guidão! Certo, Candy! Pronta pra ir? Vamos lá! Estou me sentindo um pouco desconfortável! Não vou mentir! Você tá conseguindo, garota! Venha cá! Venha! Venha! Estou me sentindo tão livre! Amiga! Acho que você está pronta para os truques! Só não tirei minha cabeça de novo! Oh! Eu fiz isso? Uau! Maravilha! Rápido, valoroso! Código marrom! Eca! O menor cachorro do mundo? É um filhote! Quer me adotar? Uau! Tão bonitinho! Vamos levar ele pra casa! Você promete cuidar dele? Não prometo nada, mulher! Ok, vamos lá! Pega, garoto! Ele precisa de comida! Já sei o que podemos fazer! Hã? O quê? Minha garganta também é para o artesanato mesmo! Preciso desta coisinha de plástico! Vamos deixar ela bonita! Parece até que custa um milhão de dólares! Agora vamos pra próxima etapa! Corte de Karatê! Um pra comida e outro pra água! Tenho certeza de que ele sabe ler! Uma camada de esmalte por cima! Yuppie! Aqui está a sua bolinha de pelo! Caramba, caramba! Ei, comida! Que irado! Bom trabalho, Candy! Mas agora é hora de ir pra cama! Quê? Cadê vocês, pessoal? Cachorros não podem dormir na cama! Minha lâmpada da criatividade acendeu! Ou melhor, o fósforo! Como você deve ter percebido, não precisamos do fogo, e sim da caixa! Pra mim, fazer coisas sofisticadas não é um trabalho, é minha vocação! Uma pequena almofada para o cãozinho! Agora vamos deixar a parte da frente mais apresentável também! Vou colocar em um local adequado! Obrigado, meu amor! Serei eternamente grato! Para que o monstro não pegue você! Hora do banho! É, divirta-se à vontade! Posso participar? Ok, mas você precisa de um maiô! De qual cor você gosta mais? Deixe-me pensar! Que tal esta? Sim! Vamos fazer um azul! Legal! Mãos à obra, então! Calma! Muita calma! Isso é que eu chamo de biquíni chique! Agora falta fazer a parte de baixo! Vou usar um pedaço de balão! Eu disse que eles têm mil e uma utilidades! Se não brilhar, não passa no teste! Uh, ficou incrivelmente bom! Parece até uma ocasião especial! Obrigada por cuidar tão bem de mim! Agora vamos nos divertir um pouco! O que você quer dizer com isso? Por favor, tenha cuidado! Oh! Uou! Uá! Uuuh! Ela não sabe nadar? Alguém ajude! Socorro! Não estamos gravando o filme do Titanic! Por que estou debaixo d'água? Eu posso ajudar esse pudimzinho! Doído! Uau! Nunca fiz isso para o meu precioso morcego! Será que sou uma idiota? Vem cá, mocinha! Te peguei! Ui! Você é um herói! Agora você está a salvo, gata! Vocês deveriam marcar um encontro, gente! A Bate Caverna não está disponível, mas aqui também é legal! Sempre gostei mais da Marvel! Bem, o que vocês gostariam de comer? Eu quero uma salada, por favor! Hum? Salada? Eu quero um bife! Um bife? Uhum! Bife! Hum! Pessoal, não temos nada! Então vai ser pizza!